O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, concedeu indicação geográfica para a terra indígena Andirá Marau pela tradição no cultivo do Guaraná. A região passa a ser denominada de origem para proteger o Guaraná nativo. Esta é a primeira vez que um povo indígena tem esse reconhecimento. A área está localizada na divisa dos estados do Amazonas e Pará. Na região delimitada, ficou comprovado que o bioma local e o conhecimento do povo indígena Santeré Maué garantem a conservação da planta do Guaraná, espécie nativa da região. Por isso, a terra indígena Andirá Marau conquistou a IG, Indicação Geográfica, que significa que é a única no mundo que tem o Banco Genético Natural de Guaraná. O Guaraná, ela foi domesticada pelo Isatere Maué, ela que descobriu esta planta, então é de nossa propriedade intelectual do nosso povo Isatere Maué. O Brasil conta com 72 IGs nacionais. O único pedido indígena até hoje foi a IG Terra Indígena Andirá Marau, de reconhecimento do Guaraná nativo e do Bastão de Guaraná, que teve o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso mostra o potencial que produtos da nossa biodiversidade tem para todas essas indicações. Então, é com muita alegria que o Ministério da Agricultura, juntamente com o INPI, mostram ao mundo a tradicionalidade de alguns produtos, no caso o Guaraná, e muitos outros que virão na esteira dessa indicação que obtivemos o registro. Quem concede essa identificação é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI. Basicamente, a indicação geográfica identifica um produto ou um serviço como originário de um país, uma cidade ou uma região do seu território, quando este produto ou serviço possui alguma qualidade, reputação ou outra característica que possa ser atribuída essencialmente ou exclusivamente a esse meio geográfico.